Eu vejo aqui, irmãos, uma igreja que veio adorar o Senhor A Bíblia diz, irmãos, que Davi escreve esse salmo, sabe porquê? Porque todavia ele diz, eu confio no Senhor Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Davi morava em uma casa, irmãos, onde que ele era desprezado Davi morava em uma casa onde que ele era o coitadinho da família Todos nós, uma vez ou outra, já passamos por isso Pelo momento de rejeição, onde a gente fala Deus, eu não mereço isso Eu não mereço passar por isso Você não merece, mas é necessário você passar Você não merece passar por luta, mas é necessário você passar Você não merece ficar enfermo, mas é necessário a gente ficar enfermo de vez em quando Sabe porquê? Você não é super homem, mulher maravilha Você é um homem, uma mulher Que tem defeitos, que tem valga Que tem problemas sim Mas que tem um Deus que tem te sustentado de pé Até aqui a mão de Deus tem te sustentado Glória a Deus! Eis a mão de Deus sobre a nossa vida, igreja Carabaço de cantar E aplaudi Jesus Cristo Davi, ele diz assim, Deus Ainda que um exército me encertasse, eu estava dizendo Ainda que os inimigos viessem contra mim Ele diz assim, olha no versículo de número 3 O meu coração Deus não temeria E Deus pode dizer para a igreja Não teme